Um gerente de banco foi sequestrado hoje na cidade de Seabra, no centro-sul da Bahia. De acordo com a polícia, os bandidos obrigaram a vítima a retirar uma quantia em dinheiro e ficaram com a esposa dele como refém. O gerente teve que pedir ajuda ao tesoureiro para sacar o valor e o funcionário desconfiou do crime e chamou a PM, frustrando a ação dos assaltantes. A mulher do gerente que estava no carro com os bandidos acabou sendo liberada na zona rural do município e depois os criminosos fugiram. E parece que este tipo de crime é cada vez mais comum no interior da Bahia. Ontem nós falamos do sequestro de um gerente de um banco de Caetité que teve explosivos amarrados ao corpo. Hoje foram divulgados vídeos e fotos desse caso. Essas imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o funcionário Giovanni Carvalho. Ele ficou em poder dos bandidos por quase 24 horas e foi obrigado a entregar uma quantia em dinheiro. Depois o gerente teve explosivos amarrados ao corpo e foi libertado na BR-030. Uma equipe de policiais antibombas de Salvador foi chamada, como se pode ver nessas fotos, para retirar as bananas de dinamite que estavam juntas com o celular. Os policiais detonaram os explosivos. Depois do susto, Giovanni recebeu o abraço de parentes e amigos. Até agora, ninguém foi preso. Quase 24 horas aí. É, 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 é. Obrigada.